Essa advogada se casou com o primeiro namorado quando tinha 17 anos, tiveram um filho, mas o casamento desandou. Ela estudou e batalhou pra crescer na vida. Com a ajudinha da cirurgia plástica, deixou pra trás a menina que na escola falavam que era feia, agora virou poderosa. Hoje eu tenho uma vida que acho que 90% dos brasileiros queriam ter. Próxima terça, você vai conhecer as pessoas comuns e se divertir, descobrindo como elas são de verdade.